Ai! O que que eu quero saber com o Brasil? O que me importa é o Brasil! Eu só me importo com um amigo, com a minha periquita! Eu só penso em mim! O Brasil que se foda! Tem um monte de político, o senhor mesmo vai ser candidato ao presidente! Sim! Eu já pago meus impostos e o governo não resolve meus problemas! Não resolve! É, na verdade, quem não resolve os seus problemas é o presidente do ACCE, o governo não resolve nada também, mas agora vai resolver, vai resolver porque eu vou ser presidente e eu vou resolver tudo o que é problema.